E agora a gente tem que dar uma notícia importante e triste. Hoje é o último dia do nosso amigo Guilherme Fiúza aqui no 4x4. Bom, não sei se, Fiúza, se dá tempo do pessoal tentar demover você dessa ideia de sair do 4x4. Você vai explicar os seus motivos. Fiúza é apaixonado por cinema, está envolvido com dois projetos de cinema. O que eu posso dizer, Fiúza, é que você vai fazer muita falta. Você é o artista do grupo aqui. É um orgulho, um prazer, uma honra e um aprendizado enorme trabalhar com você. Muitíssimo obrigado. Obrigado a vocês, Lacombe. De fato, é doloroso ter que fazer isso. Mas eu tenho uma tranquilidade, porque o 4x4 é um sucesso. O 4x4 continuará sendo um sucesso cada vez maior, sem dúvida alguma. Eu tenho muito orgulho desse projeto que a gente criou. Eu acho que a gente seguiu uma busca legítima, pessoal nossa, de independência, no momento que, infelizmente, a imprensa decaiu e deixou de abordar simplesmente assuntos que eram fundamentais. E eu acho que nós temos orgulho de ter criado o 4x4 para isso. Acho que nós trouxemos um aprofundamento da questão das eleições norte-americanas. Acho que sem paralelo dos problemas dessa eleição, de todas as irregularidades, os indícios de irregularidade que estão, aos poucos, sendo, evidentemente, trazidos à tona. Nós abordamos profundamente a questão da investigação da origem do vírus Sars-CoV-2, que é um assunto tabu até hoje, mas que há a investigação sobre a possível origem laboratorial. Um assunto muito grave, muito importante, que denota uma série de questões fundamentais no planeta hoje. E nós trouxemos, nós aprofundamos isso, vários outros assuntos relativos à questão da pandemia. Nós trouxemos as reportagens do projeto Veritas, alarmantes, impressionantes, sobre o lado sórdido da indústria farmacêutica nessa pandemia. A gente não é contra a indústria farmacêutica, mas a gente sabe o quanto tem de conduta inexplicável até aqui. Então, eu estou tranquilo, Lacombe, porque, de fato, chega uma hora que, como eu tenho, realmente, outras frentes de trabalho que eu preciso dar conta, e aí tem a disponibilidade não só de tempo e energia, mas de cabeça, de espírito. Então, alguma coisa você tem que sacrificar. Eu não acho que eu estou sacrificando. Eu estou feliz, estou orgulhoso, sou grato, muito grato a vocês. Todos sabem, o público sabe, a nossa parceria, Ana, Constantino, Lacombe. A gente realmente tem um entrosamento muito grande e a gente se dá muito bem e vai continuar se dando muito bem. E eu fico tranquilo, porque, de fato, é um projeto bem sucedido, é um projeto que vai contra um afunilamento de imprensa, essa coisa que parece que caiu no gosto de mimetizar aquilo que antigamente era grande imprensa, saem todos com manchetes iguais. Aqui se abriu uma janela diferente, ela está consolidada. Eu tenho absoluta certeza, Lacombe, Consta e Ana, que tem os craques que vocês estão avaliando aí, dentre os que podem passar a ser o quarto elemento, tem pessoas de altíssimo gabarito, das quais eu sou fã, nós já falamos sobre isso. E, com certeza, o programa vai continuar crescendo. Eu só queria, antes aí de a gente fechar, de fazer um convite, não de um projeto meu, mas de um projeto do Lacombe, que é um craque, que é um, não só esse âncora sensacional que todos conhecem, mas um grande escritor, e que vai lançar essa semana, né, Lacombe, um livro chamado Cartas de Elise. E aí, Lacombe, se você puder dar a dica aí para o pessoal ir lá encontrar com você, parabéns desde já. Bem rapidinho para a Ana e o Consta falarem um pouquinho da sua despedida. A gente vai estar sempre junto, mas não deixa de ser uma despedida você saindo aqui do nosso programa do 4x4. Então, pessoal, quem estiver por São Paulo esta semana, quem morar em São Paulo, na quinta-feira agora, dia 2 de junho, na Livraria da Vila, no Shopping Pátio Higienópolis, eu lançarei a segunda edição revista do meu último livro. Chama-se Cartas de Elise, uma história brasileira sobre o nazismo, conta a história da parte judia alemã da minha família, que foi devastada pelos nazistas. Então, quem puder comparecer nesta quinta-feira agora, 2 de junho, 19 horas, 7 da noite, na Livraria da Vila, lá no Shopping Higienópolis. Está saindo o livro pela LVM, editora, parceira aí também do Constantino. Ana, estamos aqui nos despedindo do Fiúza. Tentamos de todo jeito, fica a Fiúza, quantas vezes, fica a Fiúza, fica, mas uma pena. Olha, eu não vou enganar vocês ou a nossa audiência, que estou meio engasgada aqui, mas vamos embora, vamos torcer pelos projetos do Fiúza. Esse programa, ele estreou no 4 de julho, e ele foi desenhado para estrear no 4 de julho, exatamente pelo contexto de um 4 de julho, pelo enaltecimento e a defesa das liberdades em tantas esferas. E o nome hoje, Guilherme Fiúza, é um nome estabelecido nas defesas de muitas liberdades. Mas, dentro dessa pandemia, falou como ninguém sobre a liberdade médica, a liberdade de escolha, a liberdade de expressão, de poder defender o que é correto questionar, o que é correto perguntar, o que é correto interagir. Então, assim, a audiência, nós tentamos muito que o Fiúza ficasse, mas nós temos que também torcer pelos projetos dele. O Fiúza é um gênio na área do cinema, nós sabemos disso, e nesse ponto nós gostaríamos de ser egoístas, e segurar, amarrar o Fiúza no pé da mesa, mas a gente deseja que ele siga aí batendo asas e nos proporcionando momentos incríveis com os seus roteiros, com os seus artigos. Nós somos irmãos aqui, nós quatro, que a vida acabou colocando juntos. O Fiúza é um grande irmão que eu tenho, o Constantino também, o Lacombe, e ficamos na torcida. Eu sinto muito que o Fiúza esteja saindo, vamos pensar aí mais para frente no nome, e sinto muito pelo Lacombe e pelo Constantino, porque eu tenho o Fiúza de segunda a sexta nos pingos. Então, até amanhã, querido Fiúza, e boa sorte nos projetos, a gente te ama muito. Costa, você. Bom, o que dizer, né? Eu sou péssimo em despedida, odeio isso, só posso dizer que o Fiúza é um craque, é alguém que eu admiro muito e vai fazer muita falta, é alguém que eu reconheço talvez na mídia como a pessoa mais desprovida de tribo. Ele pensa pela cabeça própria dele, fala de forma destemida aquilo que ele pensa, e isso tem muito valor. Mesmo quando a gente vai, às vezes, em opiniões que parecem divergentes. Às vezes são complementares, não tão divergentes, mas vai fazer muita falta. Foi um grande prazer tê-lo aqui esse tempo todo. E, Ana, eu também uso, às vezes, o senso de humor como fuga para essas emoções pesadas, e quando você falou isso, eu já estava preparando aqui uma fala que eu tenho minha defesa. Você está todos os dias nos pingos nos is com o Fiúza, mas eu tenho meu podcast semanal já e muito bem estabelecido aí na Gazeta do Povo. Toda quinta-feira a gente grava e vamos continuar gravando isso, eu espero. Ou seja, você tem o Fiúza diariamente, eu tenho semanalmente. Agora, o Lacombe nem isso, ele tem só... Só é a Amanda mesmo. Estou pensando nisso, ou seja, quem se ferrou nessa, quem ficou sem o Fiúza realmente... Para você sobrou a Amanda. Fui eu. Quer dizer, é lateral direito a tua posição, né, Fiúza? Qual é a tua posição? Estou sem o lateral direito do meu time agora, é isso? Estou esquerdo. É isso. Então tá, Fiúza. Fazer o que é? Estamos juntos, Lacombe. Estamos juntos. A estrada é longa, a gente tem um entrosamento muito bacana, eu sou teu fã. Esse é só um momento, né, que a gente vai tendo que redistribuir as nossas energias, mas a gente está muito junto. Sou muito grato realmente a você, Lacombe, a Ana, o Constantino, ao João Paulo, ao Nando, a Thalita, ao Cláudio Franco, enfim, todo mundo que fez acontecer esse programa, que vai seguir com grande sucesso, e nós vamos seguir juntos nessa estrada que é longa e tem muita luta aí pela frente. O que dizer? Lacombe, pede pro Fiúza te indicar pra um papel de galã em algum desses projetos dele aí mais televisivo. Não, não, não tem a menor condição. Minha experiência como ator não me recomenda, não, pra esse tipo de função, absolutamente. Fiúza, o que dizer? Puxa, tudo de bom pra você, meu último boa noite aqui pra você no 4x4. Boa noite, boa semana e tudo, 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 tudo de melhor pra você. Você merece. Tá, sigamos juntos, Lacombe, Ana, Constantino. Muita gratidão a vocês, muita gratidão ao público que nos acompanha e que fez do 4x4 um sucesso que só vai crescer, eu não tenho nenhuma dúvida, e a gente vai seguir junto com toda certeza. Obrigado. Constantino, boa noite pra você, boa semana. Boa noite pra todos, um grande abraço, até domingo que vem. E Ana, não vai virar 3x3, né? Em breve a gente anuncia quem vai entrar aqui pra formar o 4x4, que a atração é nas quatro rodas. Vamos lá. Boa noite. É isso, a atração é nas quatro rodas. A gente vai anunciar, vamos conversar, anunciar, e independentemente de quem entrar, esse filho é seu, Fiúza, esse filho vai crescer, vai entrar na adolescência, se Deus quiser, vai ficar velhinho, e esse filho é seu, e você tá com a gente sempre, e estaremos com você. você não vai se livrar da gente, tá? Não adianta, porque você não vai se livrar da gente. Um beijo pra todos, boa semana. Beijo, Fiúza, tudo de bom, cara.